E gente, se acomoda no seu sofá quentinho aí, pra gente dar risada, pra gente dar mais risada, né? Você não pode morrer sem saber dessas. Boa tarde! Boa tarde! Está começando Você Não Pode Morrer Sem Saber desta quarta-feira. Muito bem. Vamos lá. Segundo estudos, após alguns experimentos, foi observado que as plantas não são silenciosas. Elas fazem barulhos. Isso mesmo. Elas fazem barulho quando estão com sede. Ou estressadas. Porém, o ouvido humano não consegue detectar. Vamos ouvir os sons emitidos pelas plantas gravadas, mas se a gente não consegue detectar, como é que a gente vai ouvir? Esse é o som da planta? É o som da planta. Saiu o microfone falhando. É o nosso microfone da cozinha dando rame. É? Isso? Parece código morse. Isso. Isso que eu ia falar agora. Estou com sede. Olha lá. Eu estou decifrando, ó. Estou com sede. Quero água. Por favor. Vai, humano. Me regue. Você sabe quem é a mulher estampada nas caixinhas de palitos Gina? Pois é, trata-se da modelo polonesa Zofia Burk. Zofia chegou ao Brasil em 1951 com apenas 5 aninhos de idade. E ficou conhecida em nosso país após virar a garota propaganda dos palitos de madeira. Porém, esse fato dificultou para que ela conseguisse novos trabalhos. Como modelo, aos 32 anos, acabou abandonando a carreira. Olha ela lá, agora. Uma britânica chamada Jennifer Sutton teve um problema cardíaco quando tinha 22 anos e por isso precisou passar por um transplante. Até aí normal, né? Após 16 anos, ela reencontrou o seu coração, que está exposto no Hunterian Museum, no centro de Londres. Como assim pegar o coração dela? Para colocar em exposição. É que esse museu, ele tem umas exposições bem diferentes, né? Aí como ela fez o transplante de coração, teve que tirar o coração dela, aí pegou o coração dela que não era bom e fizeram uma peça de museu para ser exposto aí. Aí ela foi lá reencontrar o coração dela, 16 anos depois. Grande, né? Grande. Falam que é do tamanho da nossa mão fechada, você já fez isso? É? É. Nossa, meu coração é pequeno, pô. Grande, Rô? Ah, eu acho pequeno. Não, olha aqui assim, ó, tudo aqui, ó. Eu acho pequeno. Com a bola. Nossa, cabe tanta gente. Ele tão pequeno desse jeito. Essa foi boa, essa foi boa. Ah, moleque. Essa foi a mais esperta. Ah, eu adorei a herança. É verdade. Não é você, mano. Cabelo de gente pra caramba. E é desse tamenzinho. Ah. Já ouviram falar em camisinha inteligente? Segundo alguns sites, a novidade será capaz de detectar algumas doenças sexualmente transmissíveis. E também poderia mostrar as calorias gastas durante o ato sexual. Olha, dados que visam ajudar a analisar a performance do usuário. Apesar de ser chamada de camisinha, o acessório é um anel para colocar junto com o preservativo convencional. Ou seja, a camisinha inteligente não evita doenças sexualmente transmissíveis e nem gravidez. Ou seja, é uma camisinha que vai em cima da camisinha. É um anel, olha lá, é um anel piniano. Que vai em cima da camisinha. Da camisinha. É. Entendeu? Gente. É como se fosse um anel piniano. É, e daí pode falar... Olha, o carregador USB, você viu a entradinha? Para carregador USB. Porque você já viu aqueles anéis que até Luciano Gimenez usa um? Não. Você põe um anel, ele custa 3.500 reais. Ele fica medindo, monitorando o teu dia inteiro. Ele monitora teu sono, ele monitora batida cardíaca, respiração. Ele monitora tudo. Ah, que legal! É, e vai para o aplicativo dela. Eu pesquisei quanto que é, 3 pau e meio que eu vi, né? Não sei se é o mesmo da Luciano Gimenez, mas eu vi que ela usou e ela mostrou e eu achei muito legal. Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Deve ser mais ou menos... É. Só que lá. Entendi. Um anel para o Juninho. O restaurante Watanapanit, na Tailândia, chama a atenção. É um restaurante liderado pela mesma família há cerca de 50 anos. Ah, legal, de família para família. Uma curiosidade... Nossa, você vai morrer de nojo agora. Vai. Ah, não. Vai. Lê, lê que eu quero... Uma curiosidade. O prato principal, uma sopa, é requentada com água e novos ingredientes. Deste modo, ela nunca acaba. Já imaginou comer algo que está sendo requentado há 50 anos? Ah, que gostosinho. Vai. Eu estou esperando. Olha lá a sopa. Olha lá, Mira. Olha. Põe tela cheia para a Mira ver. Não. Põe tela cheia para a Mira ver. Olha lá. Ai, roubo. Há 50 anos essa sopa está sendo requentada. Ah! Ui. Volta para ela. Volta para ela. Tira, tira. Você quer uma água? Não. Ai, chega. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo. Beijo. Até o próximo. Você não pode morrer sem saber. Meu Deus do céu. Com mais curiosidades. Tchau, tchau.